O corpo do jovem Gabriel Oliveira Maciel, de 17 anos, da cidade de Ponte Nova, foi encontrado na tarde de ontem nesta vala que fica dentro da Universidade Federal de Viçosa. A polícia civil foi acionada e esteve no local. Gabriel estava completamente nu e foi reconhecido pelos amigos por conta de uma pulseira de ouro que ele usava. As investigações estão ainda no início e a polícia civil não sabe precisar quais foram as causas da morte. O adolescente saiu de casa na noite de sexta-feira, 6 de março, para participar de uma festa de calourada promovida por uma república da cidade de Viçosa. Ele teria saído na companhia de uma suposta namorada. O delegado responsável pelo caso, Bruno Mazini, diz que ainda é muito cedo para se afirmar qualquer coisa. Nós não temos muitas informações, só que o corpo foi encontrado no campus da Universidade Federal e a gente começou a iniciar a investigação agora, colhendo as informações de testemunhas, familiares. Está tudo bem no início, mas não tem muita informação concreta. A festa aconteceu na localidade de São José do Triunfo, conhecida entre os moradores e estudantes como Fundão. Estivemos no local e constatamos dezenas de caixas de cerveja, copos espalhados e portões fechados. Ninguém quis gravar a entrevista. Segundo o delegado, Gabriel, que era menor de idade, foi visto andando a pé pela última vez, próximo ao sítio onde aconteceu a festa. Para ter acesso ao local, ele teria utilizado uma falsa identidade. Ele foi visto caminhando na madrugada de sexta para a sábado em um distrito de São José do Triunfo, no sentido bairro de Vissosa. Por volta de três horas da manhã. Depois foi desaparecido até a data de ontem, onde foi localizado dentro do campus da Universidade Federal de Vissosa. Nós não tivemos acesso ainda ao laudo pericial, nem ao laudo de necropsia. Então, não posso precisar se foi apreendido algum documento lá no local. Eu estive presente lá, aparentemente não. Porque o corpo já estava em avançado estágio de contrafação. Eu só sei que ele foi visto pela última vez caminhando pela rodovia que eu te falei. Tudo que se especula além disso, a gente não tem como confirmar nesse momento. Falava que ele usou identidade falsa para poder entrar na festa. Vocês pegaram essa identidade? Não. Isso foi relatado pelos testemunhos que prestaram o documento. Entramos em contato com a assessoria de imprensa da Universidade, que nos respondeu em nota, que o corpo de um jovem foi encontrado nas proximidades da BR-120, a cerca de cinco quilômetros do campus. O local é uma área experimental da Universidade, onde são realizadas atividades durante o dia. E, por isso, a vigilância não permanece ali 24 horas. Ainda conforme a nota, o jovem não era estudante da UFV. A instituição reforça que, embora as caloradas sejam organizadas por estudantes da Universidade, a instituição não se responsabiliza pela realização delas. Qualquer fato ocorrido durante esses eventos, que não acontecem no campus universitário, é de responsabilidade dos organizadores. E finaliza, reafirmando que a Universidade Federal de Viçosa repudia qualquer ato de violência e lamenta profundamente o fato ocorrido. O delegado disse qual será o rumo das investigações a partir de agora. Olha, a gente está colhendo as informações, fazendo trabalho já de campo, iniciando as investigações, cruzando as informações que chegam, para tentar desvendar os últimos passos dele, quem é que pode ter feito isso com ele, o que motivou. Já consigo que nós não temos muitas informações nesse sentido. O tio do Gabriel, que não quis ser identificado, conta emocionado quem era o sobrinho. Gabriel era um menino muito educado, como nunca vi, muito respeitoso, que nunca nos deu problema com bebida, com droga. Eu confiava nele plenamente, porque eu tinha um diálogo muito aberto com ele. Nunca chegou tarde em casa, depois do horário que nós estabelecíamos. O único problema que ele nos deu foi insistir muito, cair nessa festa em Viçosa e encontrar com a menina com que ele estava ligado. Ele foi autorizado pela família, que foi lá. Foram duas semanas de muita discussão, depois da moça vir à casa da mãe dele e pedir pessoalmente autorização para ele ir encontrar com ela, dormir na casa dela nessa festa. Eu mesmo neguei, cheguei a proibir, mas ele argumentou comigo que ele estava apaixonado por essa moça e que ia pedir ela em namoro nessa tarde, nessa festa. Eu ainda tentei conversar com ele, falei que ele podia esperar uma semana, que eu viria para a Ponte Nova e ia levar ele mesmo em Viçosa, para ele ter uns momentos com ela. Mas ele insistiu muito que tinha que ser nessa festa. E tinha que ir nesse dia, eu não sei o que eles tinham combinado, mas o erro dele foi ter insistido muito para ir nessa data em um abraço em menino. O que você acredita que pode ter acontecido? Eu acredito que ele foi assassinado, a gente não sabe por quem, a gente não tem mais informações das últimas pessoas que estiveram com ele. Eu só gostaria de desmentir tudo o que é dito sobre ele, sobre a questão de drogas e álcool, porque realmente quem conheceu o Gabriel sabe que ele nunca conheceu esse tipo de problema. está tendo uma mobilização desde a noite de ontem, principalmente nas redes sociais, das pessoas se solidarizando com a família. Que tipo de sentimento isso afora em vocês? Agradecimento por todos que estão apoiando, todos que se mobilizaram, inclusive, para localizar o corpo dele. e ao mesmo tempo tristeza. Qual que é a imagem do Gabriel que vai ficar? O meu filho. O filho que eu nunca tive. E eu nunca vou ter. É isso. Eu nunca vou ter. Eu nunca vou ter. Eu nunca vou ter. Obrigado.